Olá canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu vim com uma novidade supimpa. Hoje nós vamos aprender a fazer bolo de banana caramelizado. Gente, eu nunca testei uma receita tão boa, tão saborosa. O bolo até parece um pudim de tão molhadinho e suculento que ele fique. Espero que vocês gostem dessa receita que a gente fez com muito amor e carinho para vocês. Já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais para dar uma forcinha aqui para o canal, ok? Se você ainda não é inscrito, faça sua inscrição e venha fazer parte aqui da nossa grande família, tá bom? Beijoquinha no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom pessoal, para a gente fazer o nosso bolo de banana caramelizado, nós vamos precisar de uma xícara de farinha. Farinha normal, tá? Aquela que você tem na sua casa. Pode ser da branca, sem fermento ou pode ser da integral. Eu estou usando meio a meio porque minha farinha branca acabou e eu completei o restante da xícara com a integral. Então, vamos colocar aqui no liquidificador, dois ovos. Vamos usar uma xícara de açúcar, tanto pode ser o refinado quanto o cristal. Uma xícara e meia de leite. Uma colher de margarina. E banana a gosto para fazer a massa. E vamos usar uma xícara de açúcar, tanto pode ser o refinado quanto pode ser o refinado quanto o cristal. Bom pessoal, fiz uma calda de açúcar derretido, agora nós vamos forrar a forma com bananinhas picadinhas, jogar a calda por cima e a massa por cima da calda. Nós vamos levar para assar em forno já pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente uns 20, 25 minutos, isso vai depender de cada forma, tá bom? Vamos lá então. Música 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 Música